É isso aí, vira. Zabrão, zambrão. Ei, ei. Eu, como eu estou aqui? Aí, aí. É? Aí. Aí, eu tenho água. É a água, né? Ah, está ali eu vou. Izinho. Você prioritiza me. Você não disse isso. 세요? Sim, o vídeo viral. Isso tinha fácil ficar salto. Eu tenho algorithmicões mais sobre as a chotações. Em falamos 1, 2 anos para a frente. Agora eu tenho 17 meses. 19 meses para a frente. 19 meses para a frente. Entrando quando eu assigni nada. Não, não. Muito bem. A mulher não está. O que você quer dizer? Eu não estou dizendo que você não está. Você não está dizendo que você não está dizendo. Você está em outro lado. Sim. Um pouco. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Um dos meses. Eu estou com essa primeira vez. Eu não estou com essa. Eu não estou com essa. Eu estou com essa. O que você pode fazer? O que é que você pode fazer? Não, isso não 메뉴�der Donald Trump. Não, não me sinto isso aqui. Aham! O que o que é que ele disse? Olá, o que é que ele falou que eu sou recorçado também. Ele disse que ele estava fora fora. Ele estava fora fora fora. Por favor, por favor. Apply um vídeo para-c lớn. e aí mas como um um mas como o o o o o um e e e e e e e e e Amém.